O campeonato brasileiro da segunda divisão é a série B, Vitorino Gonçalves Dias, o torcedor londrinense apoiando o Londrina, a sua primeira partida em casa, nesta segunda divisão do brasileiro. Um bom público presente para apoiar o Londrina contra o esporte, que vem agora para o gramado do VGD. E a bola está rolando no campeonato brasileiro da segunda divisão. Aí o Serginho, já colocou a bola no ataque, desviou a zaga, a sobra é do Marcelo Silva, pode pintar o primeiro gol, no comecinho da partida, escorregou e caiu o Marcelo Silva. Era uma boa oportunidade do Londrina logo no começo da partida. Aí o Marcelo, o cruzamento na área e o desvio da zaga, na sobra Clécio tira lá de trás. O Ivaí fica protestando com o hábito da partida. Olha o Gaúcho, já colocou no ataque, sobe a zaga ali com o Josimar, sobrou para o Wellington, Amorim para fora. Dobbiou agora o Josimar. Olha o cruzamento na área, Marconi sempre atento. Mais uma vez, Marquinhos Guarapuavo, cruzamento, Oséias livre de marcação. Boa chance do Londrina. Torcedor apoia, vai incentivando o Londrina, em busca do seu primeiro gol. Aí o João Pessoa, no começo do segundo tempo, para fora. E o Kleber, dominou no peito. Já fez a finta, bateu de longe, Serginho levou um susto, mas fez a defesa. Vandinho, com o Neizinho, vai levando pela direita. Mais uma vez, Vandinho, cruzamento na área, Marconi. Vandinho, já levantou na área. A intenção era do Ciro, de cabeça, Marconi, atento. Olha o Vandinho de longe, para fora. Vão Pessoa, tentou o chute, segurou, largou, mais uma vez o Marconi. Um chute venenoso agora. Olha o cruzamento na área do Nildo. A bola desvia na zaga, o bate e rebate, pode pintar o gol. Segura, Serginho, e a falta nele. Falta no goleiro do Londrina. Veja mais uma vez, o Marquinhos tentou a jogada e sofreu a falta do Serginho. E ficou assim no Vitorino Gonçalves Dias. Londrina, zero, zero esporte. Olha, eu achei o time horrível. Precisa de entrosamento, precisa de muita coisa ainda para Londrina. Uma cidade como Londrina merece um time bem melhor do que esse. Não tem lateral, não tem atacante, o negócio está feio. Tem muito o que melhorar ainda, mano. Tem. 30%. Falta muito ainda para melhorar. Eu achei que ia ganhar de 1 a 0, um empate e está bom. Ah, gostei, mas faltou finalização, não chutou muito no gol. Está uma porcaria, só isso. Falta o Londrina pegar mais no ataque, a defesa está boa. Falta muito entrosamento desse time ainda, muito mal entrosado. Faltou o gol, né? Só o gol. O time está começando, vai ficar bom, melhora. Não, não gostei não. Nada. Não, o time está muito ruim. É inteiro, o time está inteiro ruim. Só falta uma coisa, time. O resto está inteiro. Estou gostando do Londrina, está faltando um pouco de mais agressividade no ataque, né? Está vendo mais? O mais está bom, não vai tomar gol, mas tem que ter mais agressividade no ataque, né? O que está faltando? O gol, só o gol. O time jogou bem. Falta o gol. Já está cedo trazendo o moleque da cara. Gostei do volante do Londrina Rocha, muito bom. Jogo bom, muita garra do time Londrina e vai fazer um bom campeonato. Tem que fazer o gol lá, ué. Tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol lá, né? Sem gol não ganha jogo, né? Está faltando é gol, né? Conta o gol. Conta o gol. A intenção era a vitória. Ela não veio, nós somamos ponto. Nós jogamos contra um time qualificado, contra um esporte que desceu recentemente da primeira divisão. Mas fizemos frente. Tivemos um domínio maior da partida. Chegamos e eles vinham no contra-ataque. Eu acho que o importante é somarmos ponto ou pontos a cada jogo. Campeonato longo como esse. E o time vem subindo, vem ganhando conjunto. As modificações que temos feito, os jogadores têm entrado bem. Eu acho que nós estamos no caminho. Temos que continuar assim. Pela torcida, de repente, eles ficaram insatisfeitos. Mas acho que pela equipe do Londrina foi bem. Vários times perderam dentro de casa. E a gente conseguiu um resultado fora e um empate aqui dentro. Eu acredito que está de bom tamanho. Vamos votar contra o Caxias e, se Deus quiser, conseguir um resultado positivo. Eu acredito que a gente vai conseguir mais pontos fora do que aqui dentro. O empate não foi ruim. Nós esperávamos a vitória, né? Mas nesse início de campeonato não pode haver erro. Não podemos errar. Como nós conseguimos uma vitória fora, eu acho que esse empate aqui, por se tratar de uma equipe tradicional, que vem da primeira divisão, foi muito importante. Agora, o que tem que acontecer é a gente conseguir um empate lá em Caxias do Sul e tentar a vitória aqui, sem dúvida nenhuma, contra o São Raimundo.